Na aventura de hoje, o príncipe Esker fez uma importante descoberta. Ele descobriu que uma boa ideia pode vir de muitos lugares, mesmo de sua irmã. Sabem de uma coisa? Se você não ouvir os outros, você pode estar se privando de uma excelente ideia. Além do mais, onde está escrito que as grandes ideias vêm das pessoas grandes? Dê a todos uma chance de partilhar suas ideias. Sei que vocês vão lucrar se fizerem isso.